Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog de viagem e nós estamos indo para Florianópolis, vamos curtir um fim de semana em família e é isso aí gente, eu quero que vocês acompanhem e vêm se divertir comigo Primeira parada da nossa viagem, paramos para almoçar aqui em Camboriú gente Agora eu vou pegar um presentinho para a Pepe, vocês sabem que sempre tem que levar a minha mão para ela Como é que brinca disso? Ai que legal, como é que eu faço? Não sei Agora tem que passar, agora tem que ir circulando Só um pouquinho para a bolinha cair, entra a carreira Deu? Vai levando aqui Vai levando aqui Vai, 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 vai levando aqui Vai, 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 vai Que da hora gente Bom gente, já vamos seguir rumo para onde estávamos indo, que é para Floripa A gente só passou aqui para almoçar porque estávamos com fome E é tão gostoso esse restaurante aqui Olha isso gente, o dia está maravilhoso Então chegamos no hotel onde vamos ficar hospedados aqui em Floripa E eu vou pegar as malas né gente, para poder subir no quarto Primeira coisa que você faz quando você chega no hotel, você vai vir ver a área da piscina Então é isso que a gente vai fazer Gente, é na cobertura e dá para ver a cidade toda aqui gente, é muito lindo É a área de lazer aqui né Olha só, dá para ver os prédios Olha lá gente, a praia Agora eu vou lá em cima na área da piscina Ah não gente, espera aí Tem uma salinha aqui Calma que escureceu tudo Tem uma salinha aqui, que eu acho que é de descanso né Tem aparelhos e eu não trouxe roupa de academia né Ok, vamos aqui em cima E esse lacinho, que lindo Vamos vir para a melhor parte Que é essa piscina linda Com essa vista linda gente, olha isso Gente linda Desculpe um pouco do vento né Vai estar aí fazendo barulhinho Mas tudo bem Eu estou aqui na beira mar norte Nós viemos aqui dar uma andadinha Que o dia está tão bom Vocês não fazem ideia Gente, já fomos em vários lugares Fomos no shopping E o legal do shopping gente É que tem mercado dentro, achei muito legal Lá na minha cidade não tem isso não Mas a gente passeou Sorvete do Mac que eu estava precisando E é isso aí gente Agora nós vamos para o hotel Preciso tomar um banho né Gente, ignorem a bagunça tá Quero mostrar pra vocês a vista E o hotel que nós estamos aqui Olha isso gente Olha isso gente Muito bom Café da manhã saudável né gente Olha que delícia Gente linda Estou pronta para passear Agora nós vamos para duas praias aqui de Floripa E vocês vão comigo Tá bom Estou usando meu biquíni novo de crópedos gente Olha isso Que lindo Estou no estradinho E é isso aí Gente linda Paramos aqui na praia de Jurerê Olha só o dia tá maravilhoso Vou sentar um pouquinho aqui para tirar umas fotos Gente, olha esse chuveirinho de coquinho Que fofinho Gente linda Chegamos agora na praia do Forte Estamos fazendo um mini tour primeiro né Porque outra vez que eu vim para Floripa Eu não vim nessas praias Então bora gente Gente que lugar tudo Estou subindo numa pedra agora Ai gente que medo de escorregar Vamos subir aqui Estava tirando foto da mami né Agora estamos aqui em cima Queridinha Ai Mostrar para vocês a vista Ai Ai na hora de você retocar o batom você usa isso A câmera do celular Música Estamos aqui em cima gente Um negócio que tem aqui de armamento Sei lá É um museu sei lá o que gente Só que a gente Só que a gente subiu no outro lado ali Para tirar foto Que vista linda Aqui continua a praia do Forte tá gente Preciso descer para almoçar Arrumar um pouco o cabelo E continuar os vlogs né gente Paramos aqui para almoçar No restaurante bem beira mar Aqui na areia ó gente Que delícia Estamos sentadinhos aqui E eu arrumei meu cabelo Que ficou melhor Não sei porque eu estava sofrendo com franja No calor na praia A gente sofre com franja Porque soa né gente Mas agora ó Bonicinho Estou sentadinha agora aqui né gente Ficando aqui bem de boa Tá muito bom É isso ai meus amores E também eu vou voltar para o hotel Para a gente entrar na piscina Porque eu estou louca para dar um mergulho Aqui na praia eu Eu entrei só que metade só sabe Enfim Música Gente olha esse shopping Tem muitas escadas Estou ficando até falando aqui ó Gente chega de shopping por hoje Hoje o passeio foi mais rápido Mas a gente fez só para lanchar né Porque eu estava com fome Ai estou estreando esse vestidinho novo Muito lindo gente Bom dia dia lindo Olha que vista maravilhosa gente Que eu estou aqui Olha a praia na casa A gente está muito linda aqui Nós vamos tomar café Agora é exatamente 9 horas Então vem comigo Gente linda Eu sou chique Eu tenho um espelho camarim aqui no banheiro para me arrumar Bom dia gente Eu estou quase pronta Falta make Já acordei cedo Já tomei café E gente Hoje o dia amanheceu nublado Né? Nós vamos embora hoje Mas a gente vai passear antes de ir embora Amanheceu nublado Então por isso que eu não coloquei roupa de praia Coloquei só um body E essa florzinha no cabelo Que a mama inventou Olha que fofo gente Ai eu amei Então agora eu vou me maquiar Né? E vamos lá gente Ah! Mas antes disso Eu quero mostrar para vocês um pouquinho do meu quarto Né? Esse aqui é o quarto Olha o tamanho da cama gente Você acredita que dormiu nós três aqui? Eu, meu irmão e minha mãe E coube gente A gente dormiu que nem um casulinho Olha só Aqui é a vista do quarto Tem uma sacada Olha essa vista Bom gente, continuando nosso tour por Florianópolis Estamos agora na Lagoa da Conceição E é muito lindo aqui gente Tá querendo sair sol, né? Estamos esperando sol Mas ele não quer sair, sabe? Tá muito preguiçoso hoje Olha onde vim visitar gente Projeto da mãe dos três, sério que Deus Olha que fofinho Eu vou filmar tudo para vocês, tá bom? E é isso aí gente E é isso aí Se eu não perder a semana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente linda, é hora de dizer tchau Já vamos embora Da tchau pra essa vista maravilhosa Aqui ó gente Que delícia Vamos embora já, vamos passear Como eu disse pra vocês Já tô maquiada, agora tá com a cara bonitinha Né gente Então vamos acompanhar mais e é isso aí Beijo e até daqui a pouco Finalizando o nosso tour por Floripa É claro que eu ia passar aqui Nesse lindo cartão postal da cidade É isso aí, um big beijo de cor de rodas No coraçãozinho de vocês Não se esqueçam do meu like Fiquem com Jesus e até a próxima Tchau